A gente vai falando agora a respeito de política e também a respeito desses investimentos que a gente falou aqui que o governador autorizou ontem aqui em Três Lagoas. O presidente da Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Paulo Corrêa, esteve presente aqui em Três Lagoas, acompanhou o lançamento dessas obras, inauguração do Hospital Regional também, e ele conversou com a nossa reportagem falando desses investimentos. Muitas obras e eu estou impressionado com o tanto de obra que nós estamos lançando e entregando, né? Nós entregamos hoje o hospital Magí de Tomé, que é um hospital que é regional, está regionalizado a saúde em Três Lagoas, que é um sonho antigo, vai gerar praticamente mil empregos diretos na área médica. Ainda bem que temos aqui a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul formando médicos em Três Lagoas, o curso de medicina aqui. E a gente foi agora olhar a 320, que encontra a 387, que vem lá de Inocência, né? E que vai linkar a segunda, nesse primeiro momento, a segunda maior fábrica de papéis celulares do Mato Grosso do Sul, que é a Arauco, que assinamos o convênio ontem. Então, são boas notícias para Três Lagoas, nesse momento, que todos os estados estão meio capenga, Mato Grosso do Sul está em cima da pinta, porque o governador Reinaldo Zambuja tem feito um grande trabalho. Aqui em Três Lagoas, em especial, com o Ângelo Guerreiro, nosso prefeito, dos cinco melhores prefeitos do Mato Grosso do Sul. E que a gente tem, assim, a satisfação de poder dizer que nosso estado é diferente. Aqui a coisa anda, porque tem pessoas com boa vontade para trabalhar, tem pessoas com vontade de fazer acontecer. E esse é o diferencial. Como que a Assembleia Legislativa também tem um papel importante para esse desenvolvimento do Estado, né? Porque muitos projetos precisam do aval dos deputados, então a Assembleia tem esse papel também, né? Gostei muito dessa pergunta. Muito obrigado. Claro que tem. Aonde tem qualquer obra do governo, tem um dedo do deputado estadual. Todos os projetos têm que passar na Assembleia e a gente faz um destaque no orçamento. Estamos discutindo isso agora, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente vota e depois, no final do ano, a gente vota o orçamento. Então, tudo que acontece, a gente está sabendo. O governo Reinaldo é um governo transparente, é um governo exemplar, que colocou o Mato Grosso do Sul como o segundo estado mais desenvolvido do país, num momento de dificuldade, de pandemia. Nosso estado está crescendo e mais. Estamos pagando pessoal em dia e nós estamos pagando fornecedor em dia. Porque essa própria MS 320 que fomos agora é um primeiro trecho. São três trechos, vão ser divididos 37 quilômetros em três trechos. O primeiro trecho foi lançado e o governador fez um desafio à empresa, que acho que é paulista, que pegou o trecho, que se adiantar o cronograma, ele paga na frente porque o dinheiro está em casa. Bom, mas uma outra rodovia também que tem uma reivindicação antiga para a sua duplicação é a BR-262. E a gente sabe da importância dessa rodovia para o desenvolvimento regional também, principalmente agora, com essas fábricas de celulose. O senhor, quanto presidente da Assembleia, tem se empenhado também para que a duplicação dessa rodovia, ou para que seja entregue a iniciativa privada, possa acontecer? Sim. Estamos fazendo uma reunião na Assembleia Legislativa no começo de julho, a pedido aqui do vereador Tonhão, da Câmara Municipal de Três da Goa, do Ângelo Guerreiro, nosso prefeito, de Água Clara, nossa prefeita Gerolina, de lá de Ribas do Rio Pato também, que está acontecendo um investimento fantástico, 15 bilhões de reais em Água Clara, 10 mil funcionários naquele canteiro de obra da Suzano. Então, tudo isso empurra para que a BR-262 seja duplicada. Será que a gente consegue? No momento que a gente vê dificuldade no país, a gente tem que começar o movimento. A bancada federal vai estar participando da audiência pública na Assembleia e nós vamos fazer esse movimento para formação de opinião, porque, por enquanto, é a BR-262. Ela ainda não teve concessão para a iniciativa privada, mas a gente quer, mesmo que seja feita a concessão, que seja feita rapidamente em alguns trechos que dá para fazer terceira pista, ok. Mas o que a gente quer mesmo, se for para cobrar pedágio, que ela seja duplicada. E os investimentos em ferrovia, o senhor está confiante para que isso realmente possa acontecer? Com certeza. Nós temos duas principais ferrovias sendo trabalhadas nesse momento. A rebitolagem da Noroeste do Brasil, que sai ali de Bauru e vai em Corumbá, é dizer o seguinte, o perfil é a gente fazer 1,30m de bitola em vez de 65cm, multiplicar por dois, fazer como nós temos aqui a Ferro Norte, para ter, em vez de 15km por hora em média, o transporte ser 65km por hora. E aí nós vamos ganhar muito com isso. E as ferrovias foram esquecidas pelos governos. E é uma coisa muito especial a gente ter essa ferrovia. Segundo a ferrovia importante, uma ferrovia que sai de Maracajú e vai ao porto de Paranaguá, essa está sendo feita agora à licitação em julho, para fazer uma parceria público-privada, para que a gente possa conseguir alguma empresa que seja vendida na bolsa B3, para que a gente efetivamente seja terceirizado e para que essa empresa possa garantir que esse trecho seja feito. Então é um Mato Grosso do Sul diferente. Fora isso, nós temos que falar, ligação bioceânica, né? E nós vamos estar vendendo os nossos produtos direto para a Ásia, com 11 mil quilômetros a menos de transporte de navio. E vamos estar fazendo aqui por dentro. Vamos a Campo Grande, Porto Murtinho. Porto Murtinho, Filadélfia, no Paraguai. Filadélfia salta nos Andes e posteriormente a gente linka isso na Argentina e depois vamos ao Chile, nos portos de Iquique e Antofagasta. Com isso nós vamos conseguir navios de alta tonelagem, que são os navios transcontinentais, para transportar a nossa soja, nosso milho, nosso porquinho, nosso peixinho produzido ali em Selvíria, nossas carnes de suíno também, para que a gente possa estar exportando o nosso produto com valor agregado superior ao que nós fazemos hoje. Falando um pouquinho sobre política, o Paulo Correia, como que fica para essa eleição? Vai disputar o quê, deputado? Eu sou o pré-candidato a deputado estadual, na chapa do nosso pré-candidato, o Eduardo Riedel, que tem como pré-candidato a senadora a Tereza Cristina e tem vários pré-candidatos a deputados federais. A gente vem fazendo os arranjos conforme a determinação do PSDB, que eu sou vice-presidente. Em cada município a gente vai fazendo os arranjos necessários, sempre de comum acordo com os prefeitos do nosso partido. Então, é nesse projeto que eu estou, gostaria de colocar também a possibilidade de que o Eduardo Riedel, que é uma pessoa que ficou sete anos e quatro meses gerenciando o governo Reinaldo Zambucci, que conhece tudo o que nós estamos fazendo e que ajudou a formatar todo esse programa maravilhoso de obra do Estado, que ele possa vir para o nosso pré-candidato a governador e que o Mato Grosso do Sul eleja, se Deus quiser, em 2022. Você acredita em uma musculatura na candidatura? Acredito. Principalmente aqui em Três Lagoas, que nós temos um prefeito super bem avaliado, que é o Ângelo Guerreiro. Ele tem praticamente 90% de ótimo e bom. E nós estamos comemorando também a avaliação positiva do governador Reinaldo, que tem 72% de ótimo e bom no Estado inteiro. Então, com isso, alavanca a candidatura de qualquer candidato. A candidatura de qualquer candidato.